O que é que sucedeu no Brasil relativamente a esse deputado com as mulheres ucranianas, aquelas que estão a sofrer mais a guerra? O que é que sucedeu para contar-nos, professor? Sem dúvida, as mulheres sempre são as maiores vítimas na guerra. Elas têm que proteger os seus filhos, as suas casas, elas são vítimas de estupros, são sempre as pessoas mais vulneráveis. Claro, também há mulheres guerreiras, o Exército Vermelho tinha muitas atiradoras de elite, tinha muitos pilotos de caça. Agora, em geral, a população feminina é a que mais sofre. Aí vai esse cretino, esse completo imbecil, e faz um comentário misógino que acaba provocando mal-estar. Desculpe, pode dizer aos portugueses, a quem nos está a ouvir, quem era esse indivíduo? Que funções é que você conhece quem era ele? Felizmente, eu esqueci o nome dessa criatura, não faço questão de guardar, mas o comentário que ele fez foi as mulheres ucranianas são deusas, e elas são fáceis porque elas são pobres. E fez alguns comentários mais obscenos, que em respeito aos ouvintes eu não vou transcrever, mas até comentários pornográficos mesmo, extremamente baixos. Não apenas ele, mas teve também um atirador de elite, bolsonarista brasileiro, que se alistou para lutar na Ucrânia. Aí, quando ele chegou lá e viu o que era uma guerra, ele saiu correndo para a Polônia. E depois ele escreveu no Twitter, ah, eu não sabia que uma guerra era assim. Que vergonha internacional. Meu Deus, eu fico com vergonha alheia. O cara, ele se achava porque ele é instrutor de tiro. Veja, olha, não dá para... Ele achou que o quê? Era paintball? Era o quê? E hoje eu li que... Aquilo lá é para matar, hein? Cuidado, aquilo mata, aquilo é perigoso, guerra é perigoso. Nós já falámos, professor, nós já falámos desta guerra de informação e desta confusão mental que é introduzida nos cidadãos ocidentais, através da falsificação de informações, através da falsificação da verdade, e convém sempre dizer que aqui nós não estamos contra a Ucrânia, nós não estamos a favor do Putin, nós estamos a favor da verdade, e estamos a favor do povo ucraniano, e estamos contra o sofrimento do povo ucraniano, e estamos contra a guerra. Mas dizemos que a guerra começou porque os Estados Unidos incentivaram o Zelensky a dizer que queria aderir à OTAN, e incentivaram o Zelensky a dizer que iria, seis dias antes da invasão, o Zelensky disse na Alemanha, que iria instalar armas nucleares na Ucrânia. Isso foi um apelo também à guerra. E aquilo que nós queremos é a paz, a paz em todo o lago, não só na Ucrânia, é na Síria, no Iraque, na Líbia, que foi destruída pelos americanos, o sofrimento incrível, continua aquele povo a sofrer incrivelmente, por todo o lado. Nós queremos a paz em todo o lado. É isso que é importante que quem nos... Mas também nós queremos que não aconteça mais vandalismos, por exemplo, vandalismo contra a Igreja Ortodoxa Russa, parar de comer estrogonofe, que nós é que demos um jeitinho maravilhoso que nossa estrogonofe é estupenda. Não, não vamos deixar de comer estrogonofe. Jamais, jamais, que não aconteça isso. Eu não vou com a mão da minha vódia. Pois, a sua vódia. Não dá para parar, não. Também, é. Eu prefiro o meu vinho à vodka, mas também gosto de vodka e também não vou deixar... Ah, mas, Henrique, você, quando for ao Brasil, vai conhecer a caipirósca. Isso aí não dá, é uma caipirinha de vodka. Porque o Brasil muda tudo, o Brasil faz um intercâmbio ali, faz uma mudança. Mas eu queria tocar num outro assunto. Nós tivemos um movimento dos 300 do Brasil que foi simplesmente absurdo. E qual era a ideia, o que era o mote do movimento? Era ucranizar o Brasil. A tal da Sara Winter, que depois foi abandonada pelo Bolsonaro, tinha também essa mesma... Quer dizer, nós temos uma certa relação de simpatia com os neonazistas. É isso? O Brasil está despertando para esse lado também? Com certeza. Eu me lembro de várias manifestações favoráveis ao Bolsonaro, em que os fascistas levavam bandeiras dos Estados Unidos, de Israel e da Ucrânia. E a Sara Winter e outros bolsonaristas frequentemente citavam a Ucrânia como sendo um modelo, um aliado. Agora, embora exista essa simpatia ideológica, o agronegócio brasileiro depende dos fertilizantes produzidos na Rússia. Ah, pois é. Embora o Bolsonaro seja o imbecil que nós sabemos, ele é sustentado pelo agronegócio. Daí que ele faz essa viagem até a Rússia. Aliás, foi o segundo convite internacional que ele recebeu, se não me engano. De quatro anos! É, teve um país africano e depois a Rússia. Nossa! Aí ele visitou o Putin, os dois são homofóbicos, tem algumas coisas em comum. Garante o fornecimento de fertilizantes ao Brasil, volta, e declara uma neutralidade. Por mais que haja uma simpatia ideológica pela Ucrânia, também há o pragmatismo de que nós não podemos abrir mão da nossa parceria econômica com a Rússia. Agora, sim, a influência neonazi que há na Ucrânia é muito semelhante à que existe no Brasil. Eu queria agora voltar para algo de muito, muito importante e muito, muito grave, que é aquilo que tem sucedido relativamente, não só às pessoas, mas sobretudo aquilo que nos interessa mais, relativamente à cultura russa. O banimento de tudo aquilo que é cultura russa pelos europeus. O que é que nos pode dizer sobre aquele episódio do banimento de um curso sobre Dostoyevsky na Itália? E outros, o que tem sucedido? E está certamente bem informado o que tem sucedido. E o seu sobre Mayakovsky? Também sofreu algum tipo de represália? Então, eu vou iniciar um curso sobre poesia russa moderna, e tive três alunos que preferiram não fazer esse curso. Eles não romperam comigo, nem nada assim, mas me escreveram, ah, esse curso eu não quero. Ah, tudo bem, estou com 15 alunos matripulados. Agora, comentando o que o Henrique comentou, disse, além da censura Dostoyevsky nessa universidade italiana, houve o caso do diretor da ópera de Londres, um russo, mas que vive há vários anos em Londres, que foi demitido pela ousadia de querer reger o Lago dos Cisnes de Tchaikovsky, que é uma obra subversiva, onde já se viu Tchaikovsky, Lago dos Cisnes, isso é apologia ao comunismo, à luta armada, não pode. Os Cisnes armados de metralhadores. Ué? Os Cisnes armados de metralhadores lá no lago, como a Batalha Naval. É, os Cisnes armados com a K-47. Pois é. Na República Tchaikovsky, tivemos uma casa da cultura russa, que foi vandalizada, uma escola russo-alemã, que foi incendiada, e vários outros casos de agressão física, de vandalismo, de censura a uma mostra de cinema russo, que seria feita em São Paulo, o banimento do estrogonofe, a vodka ainda não. E também da Ana Netrebko. A Ana Netrebko em Nova Iorque, depois de 190 e tantas vezes que ela se apresentou lá, de apresentações que ela fez, ela, por não se colocar contra o Putin, ela foi sumar a mim. Não foi não só não se colocar, por ela não assinar um documento a dizer que condenava a agressão do Putin, por ela não assinar esse documento. É curioso que aqui em Portugal, antes do 25 de Abril, também tínhamos alguma coisa semelhante. Só podia ser funcionário do Estado, durante o salazarismo, só podia ser funcionário do Estado, quem dissesse, quem assinasse um documento, a declarar que repudiava o comunismo e repudiava qualquer ideologia contra a ideologia do Estado Novo. Isto é, aquilo que quiseram fazer, aliás, eu vinha hoje no carro e eu vi a notícia de que na Inglaterra proibiram um tenista russo de participar num torneio por ele não assinar uma declaração condenando a guerra e o Putin num torneio desportivo. Também há o banimento da Rússia da Copa do Mundo. Pronto, isso. Agora, o interessante é que, por exemplo, a guerra da Síria, nesse tempo todo, foram 256 mil mortos na Síria. Nós temos uma situação semelhante no Brasil, ou pior, que é uma guerra não declarada contra os negros pobres periféricos que nós temos 279 mil mortes. Nós temos, no ano passado, 170 assassinatos por dia. e também agora uma agressão das mais... A gente já está vendo isso acontecer todos os dias contra os povos originários, contra os povos indígenas, contra os quilombolas, e estão ali mesmo favorecendo o massacre das populações indígenas. Mas isso não causa comoção no Brasil. Por quê? Pela normalização do genocídio, pela normalização do racismo. Se um jovem branco, loiro, de olhos azuis, for assassinado, é comoção nacional. Se um negro for assassinado, é mais um para as estatísticas. Não existe... Ele dizia estar fazendo alguma coisa errada, porque se ele estava ali, alguma coisa errada ele estava fazendo. Eu já ouvi esse discurso muitas vezes. O que ele estava fazendo lá? Pois é. Então, o negro sempre é culpado. É. Agora, um outro ponto que eu queria acrescentar é que, além da censura às artes, ao banimento no campo dos esportes, há também o bloqueio... E das sanções econômicas, há também o bloqueio das informações. Quando eu estudei jornalismo, várias décadas atrás, foi o maior erro que eu cometi na vida, mas, enfim, quando eu estudei jornalismo, eu aprendi que você tinha que ouvir os dois lados, que você tinha que ser imparcial, que você tinha que mostrar os fatos, não colocar a sua opinião em relação aos acontecimentos, pelo menos no jornalismo informativo. Outra coisa é o jornalismo opinativo. Aí o que acontece? O YouTube, o Facebook, o Google, começam a censurar o Sputnik News, o Russian Today, e na cobertura da guerra, seja no Brasil ou em qualquer país ocidental, a versão russa nunca é colocada. Apenas a versão americana. E como isso aparece em todas as emissoras de televisão, em todas as emissoras de rádio, em todos os jornais impressos, o cidadão comum vai acreditar que é verdade. É a lógica de Goebbels. Digo uma mentira muitas vezes e todos vão acreditar que é verdade. assim como aconteceu com o Lula, com a Dilma, com o filho do Lula. Ah, porque o Lulinha tem uma Ferrari de ouro. Ah, porque ele tem uma mansão em Dubai. Ah, porque ele é dono da Friboi. Da Friboi. A Dilma, a filha, era dona da Havan. Pois é. Ah, o Lulinha tem uma fazenda com não sei quantas cabeças de gado. E as pessoas simplesmente acreditam. Nós estamos na era das fake news. Não importa a veracidade, importa a repetição com que a mentira é contada. E tudo isso se insere num quadro geopolítico que um sociólogo brasileiro, o Moniz Bandeira, apresenta de modo brilhante no livro A Segunda Guerra Fria. O que o Moniz Bandeira afirma? Que logo após a queda da União Soviética e do Bloco Socialista Europeu, os Estados Unidos iniciam uma nova guerra contra o que eles consideram regimes hostis, governos que contrariam os seus interesses. Aí houve os protestos na Praça da Paz Celestial em Pequim, em 1989, uma tentativa de desestabilizar o governo chinês. Houve os golpes de Estado na América Latina. Houve as revoluções coloridas na Líbia, na Síria, as invasões do Iraque. No Egito, que logo a seguir deu para um golpe de Estado que levou os generais pró-Israelenses e pró-americanos ao poder num golpe de Estado. Contra a democracia. Contra a democracia. Contra o voto popular. Sem dúvida. E dentro disso que o Moniz Bandeira chama de Segunda Guerra Fria, da remoção de governos antagônicos, nós devemos inserir o conflito com a Rússia, com a China e com o Irã, que os Estados Unidos consideram seus três maiores inimigos. Claro que também há a Coreia do Norte, a Venezuela, Cuba, mas os três países mais fortes, mais poderosos, que representam ameaças maiores, a hegemonia americana, são esses três. Eu acredito que toda essa crise entre a Ucrânia e a Rússia tem como objetivo neutralizar a Rússia. As sanções econômicas, por exemplo, criam uma tensão entre o governo russo, que é antiimperialista, e a burguesia russa, que se sente prejudicada financeiramente. Talvez o objetivo seja promover um golpe de Estado na Rússia, que deponha o Putin, e o substitua por algum líder submisso ao Ocidente. Se a Rússia for neutralizada, claro que a China e o Irã serão a bola da vez. Então, o que se busca, no final das contas, é a hegemonia mundial por parte dos Estados Unidos. E nisso a guerra de informação é estratégica, é essencial, é importante conquistar os corações e mentes para que a maioria das pessoas no mundo tome o partido dos Estados Unidos e veja a Rússia como o império do mal, assim como fizeram antes com o Iraque, com o Afeganistão, com a Venezuela. é toda uma guerra geopolítica. E esse é o poder da ideologia, não é? Eu queria voltar agora para a cultura, para a cultura, para a cultura e para o banimento da cultura russa no Ocidente. Como se a cultura russa não fosse uma cultura ocidental. Explique-nos a influência ocidental que a cultura russa não só o romance, mas a própria poesia russa tem do Ocidente. Qual a ligação? Há a ligação, por exemplo, entre a poesia russa, o romance russo e o Ocidente ou há a ligação com a China, por exemplo, para onde os Estados Unidos estão a atirar a Rússia? Desculpa, não entende a pergunta. É isto. Aquilo que eu pergunto é qual a influência que a cultura ocidental tem nos grandes escritores russos, em Dostoyevsky, em Tolstoy, em Mayakovsky, teve em Putskyn, já, mas depois, até aqueles que eram antisoviáticos, uma Anakmatova, um Yertushenko, esses grandes escritores russos, tiveram uma influência ocidental ou outra influência qualquer, por exemplo, uma influência chinesa? Certo. Eu acredito que a cultura, a literatura russa, tanto foi influenciada, quanto influencia o conjunto da literatura universal, se nós pensarmos nos grandes romancistas. É claro que um Tolstoy, Tchekov, Dostoyevsky e outros receberam a influência do romance francês, de Balzac, de Flaubert, mas, por outro lado... E Vitor Hugo, Vitor Hugo, os Miseráveis, quanto os Miseráveis influenciaram essa obra prima da literatura universal? Para mim, é a obra, é o romance, o maior romance jamais escrito, para mim, que é o Guerra e Paz. Quanto é que Vitor Hugo e os Miseráveis influenciaram o Guerra e Paz? Sem dúvida, uma influência visível, assim como é visível a influência russa na poesia e na prosa do Ocidente. Se nós pensarmos num sistema literário ocidental, digamos, eu acho que a literatura russa alimenta a literatura universal e também é alimentada por ela. Então, querer separar a Rússia do Ocidente seria um absurdo tão grande quanto querer banir a cultura alemã, a cultura francesa, mesmo a cultura norte-americana, enfim, é algo completamente irracional e que só se explica por uma cultura do ódio, por um forte racismo, xenofobia e pela cultura de ódio a qualquer coisa que seja russa. Agora, é claro, se acontecer, espero que não, que Putin caia e que suba um novo presidente alinhado com os Estados Unidos, da noite para o dia haverá bandeiras russas, tanto nas mídias sociais quanto nas calçadas, nas cidades do mundo, Tchaikovsky vai ser tocado nas rádios, haverá óperas russas, enfim, a Rússia voltará a fazer parte do Ocidente, claro que com o objetivo propagandístico. Agora, a Rússia é banida como instrumento de propaganda, depois poderá ser reintegrada também como propaganda. Ah, agora a Rússia voltou para o lado certo, agora a Rússia voltou para a democracia, a liberdade, enfim, tudo é propaganda, não há nenhuma lógica profunda nisso. Isto é, a Rússia seria um bom país, já não seria o império do mal, mas seria o império do bem se adotasse, se ficasse na estratégia mundial, na geostratégia mundial, como a Bielorússia dos Estados Unidos. Sim, como foi na época de Gorbachev, na época de Boris Yeltsin, em que a Rússia estava do lado do bem. O Putin é uma virada na política russa, porque ele não é comunista, mas ele também não é submisso aos Estados Unidos, é um líder nacionalista soberano, do mesmo modo que Assad na Síria, o governo iraniano, o Maduro na Venezuela, e tudo que os Estados Unidos não querem é governos soberanos, governos que tomem decisões pensando no seu povo, na sua economia, e não naquilo que os Estados Unidos desejam. Mas eu queria voltar muito à cultura russa e à ligação da cultura russa ao Ocidente, e da influência também, como disse, de que a cultura russa exerceu no Ocidente, porque não é possível desligar-se, por exemplo, Freud, eu dou só um exemplo, de Dostoevsky. Sem dúvida. assim como no campo da poesia, por exemplo, não podemos separar a poesia russa moderna de um Mayakovsky, de um Klebnikov, de um Biele, da poesia de Haroldo de Campos, por exemplo. Haroldo bebeu em várias fontes, mas é muito perceptível nele a influência da poesia cubo futurista. Sem querer me comparar a esses ícones, mas na minha poesia eu reconheço uma forte influência da poesia de vanguarda russa em vários outros poetas brasileiros contemporâneos, no Lúcio Agra, no André Valias, no Ademir Assunção. Nós também notamos essa presença da poesia russa. Neruda, no Chile, poderíamos fazer uma lista de poetas que foram influenciados pelos russos, ou uma lista de prosadores, até mesmo na fase do realismo socialista, que eu não acredito que tenha sido uma fase muito rica da literatura russa, mas até o realismo socialista influenciou o neorrealismo em Portugal, influenciou os escritores regionalistas no Brasil, um Jorge Amado, um Graciliano Ramos, um José Lins do Rego, enfim, é uma influência direta, não é? Daí que querer banir... O realismo, apesar de tudo, o realismo socialista, ainda pelo menos tem um grande escritor, que foi o Nobel, o Mikhail Solokhov, que foi um grande escritor, foi o Prémio Nobel da Literatura, que era um grande escritor, não é? Sim, há coisas interessantes no realismo socialista. O problema é ter sido uma arte oficial e única de Estado. Pois. Se fosse uma modalidade de arte entre as outras, não haveria nenhum problema. Para a gente que está tomando bastante do seu tempo, professor, e eu sei que o senhor tem que lecionar depois, eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado geral disso que está acontecendo, e o que é possível fazer para reverter essa russofobia? Certo. Bom, o quadro geral, acredito que eu tracei, quando eu falei dos protestos na Praça Meida, em 2014, manifestações que derrubaram o presidente ucraniano, levaram a um regime autoritário de extrema direita e anticomunista, que ao longo dos últimos oito anos vem perseguindo minorias étnicas, negros, sindicalistas, comunistas, com apoio direto dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, sem que a imprensa mundial em nenhum momento denuncie os crimes do Estado ucraniano, sobretudo, os 15 a 20 mil mortos nas repúblicas de Donetsk e Lugansk, vítimas do exército e das milícias ucranianas. Então, aqui nós temos um Estado autoritário implementado com forte apoio dos Estados Unidos para pressionar a Rússia e, quem sabe, tentar depor o governo russo e tirar uma pedra dos sapatos dos Estados Unidos. Eu não me posiciono ao lado do governo ucraniano, embora eu me solidarize com o povo ucraniano. Eu desejo muito que haja um acordo de paz e que, nesse acordo de paz, haja uma desmilitarização e uma desnazificação da Ucrânia. Em termos de combate à russofobia, eu acho que são importantes atividades como essa. Esse programa de rádio eu achei fantástico. Essa conversa foi muito bacana com vocês. As redes sociais podem ser usadas, estão sendo usadas para darmos uma outra versão da história. Os blogs, os sites, todos os canais de comunicação ao nosso dispor, nós devemos utilizar para dar a outra versão e, sobretudo, dialogarmos com as pessoas de um modo argumentativo, factual, sóbrio, não com o objetivo de polemizar ou de ofender ninguém, mas tentar esclarecer o que está acontecendo. claro que é muito difícil, porque nós temos toda a mídia hegemônica contra nós. Mas a pouca colaboração que nós pudermos dar em defesa da informação, da livre informação, em defesa da cultura, tudo isso é muito bem-vindo. Eu, de minha parte, estou promovendo um recital de poesia russa online, que vai acontecer amanhã e, em abril, darei um curso de poesia russa moderna. Ah, nós vamos deixar o link aqui para as pessoas também. Nós já tivemos aqui, já tivemos programas, tivemos programas sobre poetas do mundo, sobrenomeadamente a Anakmatova, que será abordada no curso. Uma grande poeta que eu admiro imensamente. e vamos fortalecer o estímulo à leitura dos clássicos russos, claro. Não podemos deixar passar. Nós temos que estimular isso, porque, afinal de contas, não é para se deixar de lado Dastayevsky, Tolstói e tantos outros, Pushkin, Gogol, ele não pode deixar, imagina. Isso é parte da minha infância, da minha juventude, eu não posso jamais abrir mão disso, jamais. E o cinema russo, que também me educou, me formou. Numa época, em plena ditadura militar, eu frequentava a Embaixada da União Soviética para assistir os filmes russos. Foi fantástico. Eu fiquei simplesmente apaixonada. Outra visão de russo. O cinema russo, um Eisenstein, é o como do cinema. universal, não é? Não tínhamos dúvidas. Não é? Essa cultura é do mais alto gabarito, não é justo o que se faz, não é justo. Professor, eu queria te agradecer imensamente por ter dado a gente esse brinde da sua fala lúcida, de mostrar, de esclarecer para nós tudo isso que o senhor falou e que as pessoas precisam conhecer. Sai um pouco desse discurso hegemônico da mídia tradicional. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E obrigada também a você que nos segue. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e pedimos a você que compartilhe, que curta, que enviem perguntas que nós sempre respondemos e encaminhamos aos nossos entrevistados. Até o próximo programa. Foque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Muito obrigado. Eu também quero despedir-me do professor, agradecendo-lhe imenso o ter colaborado connosco, o ter colaborado no fundo na defesa da verdade e dos princípios essenciais da liberdade, da igualdade e da fraternidade que aqueles que dizem defender esses princípios estão a calcar. Isso tem de ser dito. Aqueles que dizem defender a liberdade, a igualdade e a fraternidade, as grandes conquistas da Revolução Francesa e que continuam atuais hoje, esses que estão a espesenhar esses princípios, são esses que nós defendemos. É importante que isso seja dito. Muito obrigado, foi um prazer estar consigo e eu peço também a todos que baixem o aplicativo da Rádio Transforme. Enfoque A Lusofonia Enfoco A Lusofonia A Lusofonia A Lusofonia Tchau.